Fala rapaziada, meu nome é Ariuso, sou do Rio de Janeiro, Ana dos Reis Comprei aí a capa do meu PS5 aí com a rapaziada da Pop Art Skin E pô, eu tenho que falar pra vocês que o material dela é muito top Capa bonita, atendimento dos caras são muito bons Pode comprar que é de confiança, valeu? Tamo junto Como é que ficou o game agora? Top Tchau